Música Música Minha vida! Minha vida, meu coração Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Amém 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 E Mámos Mámos Amém 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 Da lãm por eixo a zara, da lãm por eixo a zara, Bola e corra cat, angávanim, bachoi angávanim, angávanim. A zara, da lãm por eixo a zara, da lãm por eixo a zara, A zara, da lãm por eixo a zara, da lãm por eixo a zara. Música Música A Rally é bem que os homens é tão desejo A Rally é bem que os homens é tão desejo é tão desejo Br-ai-yatito, badunia nadam, badunia nadam Br-ai-yatito, badunia nadam, badunia nadam